Você já publicou outros livros, outros livros de contas, né? Esse é o seu primeiro romance, um romance que se chama Pessoas que Passam Pelo Sonho. E eu acho que uma coisa que fica muito forte, muito evidente no seu livro é que você trata de temas muito densos, muito duros, de uma forma leve, sem subtrair essa densidade, sem subtrair essa leveza. Eu queria que você falasse um pouco da escrita, da elaboração desse seu livro, que também é um livro que se passa na Argentina, um encontro, ele começa e termina com esse encontro entre um brasileiro e um argentino, um taxista argentino brasileiro, um arquiteto brasileiro, rumando para o sul, para a Patagônia, que é considerado, de alguma forma, no nosso imaginário, uma terra irreal. E o seu livro também tem essa sensação, transmite essa irrealidade, que também é da memória. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, boa noite. Tenho que dizer para vocês que é muito significativo para mim estar aqui hoje, porque, nos últimos três anos, quem veio aqui me viu mediando. Então, eu sinto assim como o meu status aumentou nesse momento. Esse festival é muito importante para mim, porque é raro você ter um espaço para discutir literatura no frio. Eu adoro o frio e adoro literatura. Então, é um privilégio para mim poder falar sobre o meu primeiro romance e para vocês, depois de terem passado três anos, falando das obras de outras pessoas que eu admirava tanto. Vindo para cá, eu pensei muito em uma coisa que eu acho que atualiza bastante a nossa conversa, que é assim, eu raramente fiquei tão chocado vendo imagens como na última semana, quer dizer, nesta semana, em que aconteceram esses conflitos todos em São Paulo. E o meu livro, eu acho que tem uma ligação muito grande com o estudo que aconteceu, da seguinte forma, eu, o Sadek, o Fernando Paixão, que está por aí também, somos colegas da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e nos anos 70, nós estávamos na rua, de certa forma, fazendo um pouco, algo um pouco parecido com o que esses jovens estavam fazendo na rua esta semana. Porque, não sei se vocês repararam, todo mundo que levou bala de borracha, todo mundo que levou cacetete de borracha nas costas, todo mundo que apanhou da polícia numa ação hiper truculenta, tinha lá seus 20, 25 anos. Isso me leva ao meu livro, porque o maior espanto do meu livro é ter descoberto, assim, ou ter constatado que os militantes de esquerda, nos anos 70, que erraram a mão e partiram para a luta armada, erraram a mão e partiram para a luta armada, eram pessoas com 23 anos. A Dilma foi torturada aos 23 anos. Muita gente foi morta aos 23 anos. 23 anos era uma idade meio emblemática para esses jovens militantes. E o meu livro fala um pouco disso. O meu livro fala, eu costumava falar assim, eu dei muitas entrevistas a respeito, dizendo que o meu livro fala de um homem distraído, um arquiteto brasileiro, de 1,94m, tipo Cortázar, loiro, de olhos azuis, um tipo bem brasileiro, que vai seguindo alguns estímulos para a distração dele. E daí ele viaja pela América do Sul seguindo esses estímulos. E um deles o leva até a Patagônia, na companhia desse taxista que o Tiago falou, que é o que se chama Tortone. E, a princípio, era isso para mim. Mas eu acho que o meu livro, ele fala de uma coisa um pouco mais importante para mim, que é o que significava ser jovem naquele tempo. Por tabela é, o que significa ser jovem hoje? Porque o que eu vi nas ruas esta semana me fez voltar a acreditar que alguma coisa vai ser feita nesse país. Porque é gente jovem. Gente jovem erra, gente jovem erra a mão, gente jovem faz coisas que espantam as pessoas que estão sentadas em casa. eu sou uma delas. Mas, gente, eu me vi muito na pele daqueles garotos. E os meus personagens, eles cometem um erro muito grande. Eles são jovens, eles são cabeludos. E ser jovem e cabeludo nos anos 70, no Brasil e na Argentina, era um passaporte para a prisão. E suposto, eu não queria dizer para vocês que o meu livro é pesado assim. Não é assim. O meu livro tem uma série de distrações, assim como as distrações do meu personagem. Esse meu personagem, que é muito caro para mim, que se chama Rivoli. Eu queria ler um trecho para vocês que não tem essa tristeza toda. Eu estava começando com Sadek a caminho daqui e perguntando para ele, você se lembra como a gente era louco por festas e como a gente saía atrás de festas? Todo sábado a gente saía atrás de festas. Nossa grande ansiedade, isso com a ditadura ali em cartaz. A gente saía atrás de festas e sempre as festas eram festas que não eram as melhores festas do mundo. Na verdade, eram naufrágios de festas que a gente procurava ansiosamente todo fim de semana. Esses meus personagens aqui são quatro personagens. O livro se divide em dois momentos. O momento de 1969, quando esse arquiteto vai para... acaba conhecendo esse argentino e eles estabelecem uma amizade instantânea, como raramente acontece na nossa vida, mas que acontece também. E acontece em 1979, o tempo em que a gente era estudante. No Brasil, esse taxista pediu ajuda para esse arquiteto para que ele abrigasse o filho dele que se transformou num montoneiro e que era cabeludo e que corria o risco de ser exterminado na primeira esquina, o que era uma realidade na Argentina. Eles estão aqui, estão em São Paulo, lá em São Paulo, e eles vão para a última festa, eles vão procurar a última festa deles para se despedir desses amigos que os abrigaram na casa deles. E aí tem um momento musical, eu sou músico, vocês sabem disso, eu tenho passado musical de roqueiro, e também acabei estabelecendo inocentemente uma conexão com o meu tempo de músico, que é engraçada, porque eu ouvi uma música que me comoveu muito nos anos 70, não sei se você vai lembrar, Zé, era uma música argentina, que ficou na minha cabeça durante 40 anos. E eu não sabia que raio de música era essa, mas era imperativo que eu colocasse essa música no meu texto, era imperativo. Como é que eu descobri essa música? São Google. Eu digitei duas palavras que estavam na letra dessa música e descobri, sabe que música é essa? Canção para a minha muerte, de Charly Garcia, um ídolo do rock argentino. Como se não bastasse? Então, esses personagens vão ouvir essa música nesse trecho que eu vou ler para vocês. em geral, era assim. As pessoas pulavam de uma festa a outra até o fim da noite, que era um jeito de tentar encontrar todas as festas do mundo, todo mundo que ia a todas as festas da cidade e nelas se desencontrava. todas as festas do mundo aconteciam no sábado ou deveriam acontecer ao mesmo tempo em vários pontos da cidade, as melhores e as piores, e era no rumo delas que saiu uma barca lotada de gente atrás do maior número delas que pudesse encontrar. Rodrigo, Gabi, Francesco e Silvia iam no carro da família, mas de repente se deram conta de que era o fim. Era preciso fazer alguma coisa pela despedida, porque eles não estariam mais juntos no fim de semana seguinte, porque os argentinos tinham decidido ir embora, voltar para casa e enfrentar as consequências, encarar as esquinas perigosas, abaixar a cabeça ao passar pela polícia, de preferência não passar pela polícia, não com a juventude que estava escrita na cara deles, que estava enterrada na cabeça deles, feito um chapéu aos 20 anos. Enfim, era a hora da despedida e a ficha tinha caído. E só havia um jeito, e o jeito era tomar uma festa e fazer dela a sua festa, a festa de despedida de Francesco e Gabi. Foi o que eles fizeram numa casinha escondida no fundo de uma longa fila de casinhas coloridas, o que o pessoal antigo do bairro chamaria de cortiço, mas que agora era a morada de um monte de meninos cabeludos. Apesar de escondida lá nos fundos, a festa já não era nenhum segredo e todos os moradores das outras casas já estavam lá. Mesmo quem passasse na rua, desde que tivesse uma relativa estampa que entregasse algum tipo de juventude, bem, essa pessoa entraria na festa, iria até a cozinha e beberia alguma coisa em copos de plástico e arrumaria alguma droga e alguém para conversar até altas horas ou só dançaria ou adormeceria bêbado num canto sem ser molestado se aguentasse ficar quieto num canto de uma casinha tomada de gente, num sofá talvez, se houvesse, ou no meio de uma montanha de almofadas com desenhos de elefantes indianos. Aí o velho. A festa que eles encontraram era essa. Nela, as pessoas já estavam dançando em quase todos os corpos. Francesco não era muito de dançar, tampouco o Rodrigo. As meninas já foram logo dançando. E também descobriram Suzy, que lá estava na companhia de um negro de Black Power de São Idente, o mesmo sujeito que abraçava Francesco no futebol. Então, estava tudo bem, pensou o Rodrigo. Não sem esconder um grande constrangimento por rever Suzy. Suzy, em movimentos sinuosos, usando uma roupa que ele nunca tinha visto, um lápis em torno dos olhos que ele nunca tinha visto. E por isso ele ficou dançando ao redor dela para ver se haveria outras coisas novas que ele ainda não tinha visto. E a cada música trocada no toca-discos, ele percebia um pouco mais que não entendia nada de Suzy. E foi por isso também que ao ouvir Lay, Lady, Lay, ele reclamou bem alto, dizendo que o cantor tinha a voz de pato. E quem a colocou disse apenas isso, nem todos os patos são Bob Dylan, bicho. Rodrigo sabia que ela sabia que ele sabia que ela adorava Bob Dylan. E quer saber? Tanto fez que o sujeito trocou por outra coisa bem no meio da música e dessa vez o coração de Suzy é que ficou partido. Não pelo Dylan, mas por aquilo. Francesco e Gabi descobriram mais tarde que havia um compatriota naquela festa. Ou só poderia haver, porque quando a sala esvaziou um pouco, alguém sacou um disco do Sui Gêneris de uma pilha e pôs uma canção para tocar. Não foi o espanhol que chamou a atenção dos dois nos primeiros instantes, aqueles que vinham logo depois do Chiab inaugurando. Nem a voz de Nito Mestre, nem o piano de Charlie Garcia que entrou na sequência. O que gritou no ouvido de Francesco e o fez urrar de alegria foi ter lembrado da música que esqueceram desde que chegaram ao Brasil e que era a música ouvida no apartamento em frente ao obelisco em meio ao barulho de carros e de bombas estourando em pontos esparsos da cidade, aqueles dos quais corriam os grupos apavorados de estudantes buscando refúgio em qualquer buraco que os abrigasse. Era a música que ouviram em silêncio aterrorizados só para não escutar o exterior e que agora cantavam com toda a força de guerra capazes. E esta música tinha o nome sondeio de Canção para Mimuente e eles gritavam bem no trecho que dizia Te encontrarei na manhã dentro de minha habitação e prepararás a cama para nós. O mais engraçado é que aquele bando de hippies adormecidos em pé à base de maconha e álcool esse todo mundo que passava a noite pulando de festa em festa de galho em galho como se a verdadeira festa fosse no céu esse bando despertou espantado para ver os meninos loucos argentinos que se abraçavam e gritavam a cada verso entre lágrimas culminando assim te encontrarei na manhã dentro de minha habitação e prepararás a cama para dois com uma porção de churudurus e de repente aquilo era a grande festa que todo mundo procurava no sábado e isso se espalhou hordas de hippies chegaram muito depois de Francesco e Gabi já terem terminado e o disco dos sui generis resgatado uma única vez daquela filha sumiu nunca mais foi ouvido naquele bando obrigado